Oiê, de volta, de volta, na sua Onda Oeste multiplataforma, agora com o nosso Onda Esporte em destaque, através do rádio e também das nossas plataformas. Bora! Onda Oeste A partir de agora, você acompanha Onda Esporte, os principais destaques esportivos da região de Minas, do Brasil e do mundo. Onda Esporte, oferecimento Cogil Materiais de Construção em Piuí. A partir de agora, mais uma edição do nosso Onda Esporte entrando no ar. Hoje, quarta-feira, meia-amos a semana, quarta-feira, calendário registrando 25 de janeiro já. Está passando rápido o tempo aí no oferecimento aqui da Cogil Materiais para Construção e Acabamento, viu Mari? É isso mesmo, viu Gabi? Se você quer o melhor produto para a sua construção ou para a sua reforma, com qualidade, entrega rápido e aquele precinho facilitado, passa lá na Cogil Materiais para Construção e Acabamento, que você vai fazer com certeza um ótimo negócio. É isso mesmo, menina. Falou, tá falado. Passa na Cogil, queridão. Mari, e essa... a gente tá no esporte aqui, mas eu quero falar da novela que tá rolando aí em questão do Mineirão. E tá mesmo, viu? Depois das falas de Ronaldo, gestor do Cruzeiro e do presidente do Atlético, Sérgio Coelho, sobre a dificuldade de mandar jogos no Mineirão devido a eventos externos, o secretário de Infraestrutura e Mobilidade do governo de Minas Gerais, Fernando Marcato, anunciou nesta terça-feira, dia 24, ontem, a criação de um comitê para debater temas relacionados ao Mineirão. Participarão do Fórum representantes de América, Atlético, Cruzeiro, Federação Mineira de Futebol, Confederação Brasileira de Futebol, FIFA, membros da Sociedade Civil, além da Minas Arena e... peraí, peraí, Minas Arena, concessionária responsável pela administração do estádio, viu? O secretário Fernando Marcato disse que o estado tem direito a 66 datas para realizar partidas de futebol no estádio durante o ano. A revelação foi feita durante a coletiva de imprensa, nesta terça-feira, ontem. Marcato também afirmou que, após discutir novamente o contrato com a Minas Arena, empresa que administra o gigante da Pampulha, poderá negociar diretamente com os clubes para ampliar a demanda de jogos. A Minas Arena disse que estudos estão sendo realizados e que, ao fim deles, irá enviar ao governo. Abre aspas. As concessionárias estão realizando... a concessionária está realizando estudos sobre a solicitação e retornará assim que finalizá-los. Fecha aspas. Afirmou a gestora do estádio por meio de nota oficial. Na sequência, a administração fala do custo do Mineirão e reitera que não há despesas aos cofres públicos. A Minas Arena cita um estudo da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG. Abre aspas. É preciso desmistificar que o contrato do Mineirão é uma despesa para os cofres públicos. Segundo o estudo do IPAD da UFMG, de 2019, os jogos e eventos promovidos pelo Mineirão movimentaram, em apenas um ano, R$ 662 milhões na economia mineira, além da criação de quase 6 mil postos de trabalho. A cada R$ 1 gasto no Mineirão, R$ 3,23 é despendido imediatamente na economia. Completou em outro trecho do comunicado. É isso aí, Mari. Eu vou compartilhar com meus queridos aqui a minha opinião em relação a isso daí, como um grande torcedor do Cruzeiro e grande admirador do futebol brasileiro e mundial também. Estádio foi feito para jogar futebol, senão não era estádio de futebol. Só que para você manter um estádio de futebol, você precisa de grana, né, cara? Então, é o que a Minas Arena faz aí, quando não tem futebol ou quando há a possibilidade de fazer algum show, promover algum tipo de evento, o pessoal vai lá e faz, marca lá esse evento, né, agendamento de eventos possíveis aí para o estádio, tá? Eu vou concordar em partes aqui com a ideia do Ronaldo, porque estádio de futebol é feito para você jogar futebol. Se fosse um estádio para fazer shows, aí era uma casa de show que é diferente. Mas tem a questão financeira que, obviamente, se for cobrar ali no ganho do time, quando está ali jogando, quando é o mandante em jogo, quando é o mandante em campo, se for colocar ali, vamos supor, 1 milhão de reais, 500 para o time e 500 para a Minas Arena, eu garanto para você que o Ronaldão não ia aceitar, entendeu? Então, é isso aí. Tem um custo para manter um estádio ainda mais gigante, igual é o estádio do Mineirão. Então, eu vejo uma parte aqui, eu considero uma parte e também vejo o outro lado da situação, né? Então, tem que ver como é que vai suceder. Não adianta você ter um estádio nas mãos aí, igual o Mineirão daquilo ali, e também não sediar nenhum jogo, né, Mari? Imagina só, Atlético já está construindo o seu estádio. O Cruzeiro, obviamente, não quer mais, né, fazer parte aí com o contrato ou fazer parte aí do Mineirão com a Minas Arena. Então, vai ter um estádio para quê? Vai se tornar um estádio de shows? Como é que é o negócio aí? É estádio de futebol ou é estádio de shows? Então, tem que entrar no consenso ambas as partes para decidir aí, porque o Mineirão é um gigante da Pampulha, é amado por todos os mineiros, né, quando tem jogos do Cruzeiro, quando tem jogos do Atlético. O pessoal gosta de assistir no Mineirão, bater uma fotozinha lá, tirar uma foto e é bacana, viu? Mineirão é um grande palco do futebol brasileiro, do futebol mundial, viu, Mari? É isso mesmo, mas aqui está falando que eles têm 66 datas por ano para realizar a partida de futebol. Fazendo a conta aqui, deu cinco partidas por mês no Mineirão. Está bom, né? Vamos combinar que está ótimo. Pois é, tem... Porque assim, eu discordo um pouco porque eu sou da galera que vai no show, entendeu? E a gente sabe que quando tem show lá, o prejuízo é muito menor do que quando tem futebol. Porque quem vai num show não quebra banco, não quebra nada, não joga nada no meio de campo, entendeu? O pessoal está lá para assistir um show. Então o prejuízo do estádio, na minha opinião, na minha visão, é muito menor do que quando tem quebra-quebra de torcida. Um subindo em cima da cadeira, o outro pulando em cima da cadeira. Porque não é para isso também. Cadeira é para você sentar, não é para ficar pulando em cima. É isso aí, menina. Então assim, eu como eu sou da galera do show, já fui em vários shows em estádios e sei que não tem prejuízo nenhum para o estádio. Aquilo é só dinheiro e a galera monta mesmo uma estrutura, põe ali em cima da grama. Eles não deixam vazar nada para a grama, eles têm esse cuidado. Eu acho que dá para dividir para os dois aí, entendeu? Agora, se o Ronaldo quiser o Mineirão para ele, é só ele comprar, é muito simples. Ele vai lá e faz uma proposta e compra para ele. Ele põe o nome dele lá na porta e fica só ele jogando lá dentro. O ano inteiro. É isso aí, só o Cruzeiro, né? Já tem estádio, já tem o nome como... É, vai, compra lá. Já tem o estádio como o nome do Cruzeiro. A torcida fala, o Mineirão é nosso! Então, pronto. Solta a bagatela lá e compra esse negócio aí. Abre o bolso aí e tira o cartão Black que está na sua carteira e compra o Mineirão para você, simples. É isso aí. É, ué. Mas também não adianta, né, Mari? Tem que entrar no consenso esse negócio de shows e futebol, né? Quando tiver futebol, dá uma preferência para o futebol. Aí, quando não tiver jogo, aí bota lá. Faz igual o Allianz Parque. Por que não dá problema lá no Allianz Parque, lá em Sampa? Ah, mas é porque o Ronaldo não quis jogar lá ainda, numa data de show. Provavelmente, se for o Cruzeiro jogando em São Paulo e tiver show, ele vai reclamar de novo. É porque tem toda uma organização por trás, Mari. Então, não bate ali. Shows quando tem jogos. Quando tem jogos, não tem show. Quando tem show, não tem show. Então, mas como que faz com um campeonato igual o Brasileirão que dura o ano inteiro? Pois é, mas aí... Como é que vai fazer? Porque aí a gente não pode assistir show, então, porque o ano inteiro usa no estádio. Mas não tem futebol de segunda, de domingo a domingo, né, Mari? Obviamente, um dia na semana pode ter. É porque é sempre assim, sempre são nos mesmos dias. É sempre no final de semana que o pessoal tem como ir assistir o futebol e tem como ir assistir os shows, né, Gabs? E aí acaba que as duas datas ali, quando coincidem, alguém sempre fica bravo. É, sempre vai ter um, como se diz, né? Sempre. Prejudicado aí. Isso, é isso mesmo. Vamos falar do Ipatinga versus Betim, que é mais uma novela aqui em Minas Gerais. Sério? Além do Mineirão, tem essa minissérie rolando aí, né, Mari? Meu Deus. Essas são quantos capítulos será aí? Vamos ver. Pois é, tá durando, viu? O Superior Tribunal de Justiça Deportiva, o STJD, marcou o julgamento do caso envolvendo Betim e Ipatinga para a próxima terça-feira, 31 de janeiro, às 11 horas, em plenário virtual. O caso de justiça se iniciou após o fim do módulo 2 do Campeonato Mineiro. Ainda em 2022, o Betim denunciou ao TJD supostas irregularidades do Ipatinga na inscrição dos atletas que disputaram o campeonato. Segundo as acusações, ou a acusação, o Tigre teria falsificado assinaturas das carteirinhas de trabalho dos jogadores, Mari. Nossa, que babado. É, é um problemão. No início de dezembro, o TJD rechaçou a denúncia do Betim, mas o clube entrou com recurso. Em novo julgamento, o Ipatinga foi punido administrativamente e não de forma esportiva, mantendo-se na elite do futebol mineiro. O clube da região metropolitana de BH ficou na terceira posição do hexagonal final, aí, da hexagonal final do módulo 2 do ano passado, com 18 pontos. Um a menos do que o Tigre, né? Vice colocado. O Betim quer uma punição esportiva do Ipatinga para jogar a elite do futebol mineiro neste ano. Então, eles não estão... Não, 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 bebezão. Não vem com esse negócio aí de administrativamente, não. Não quero administrativo nada. Porque a gente não quer dessa forma. Nós queremos aquela punição esportiva, né? Então, ó, falaram não, viu, Mari? Ixi, Gabs, isso daí vai dar muito pano pra manga ainda, viu? Até sair uma decisão total, né, completa, como eles dizem lá, até transitar em julgado, é complicado o negócio. E são, assim, né, são acusações muito sérias e que eles têm que provar, né? Não é possível que eles vão fazer uma acusação dessa e não ter como provar. Com certeza, eles têm alguma coisa, né? Porque foi o que eu falei aqui da outra vez que a gente falou sobre esse problema. A parte de você saber se a perícia, né, pra você saber se foi a pessoa mesmo que assinou ou não, ela é bem simples. Ela é simples, entendeu? Porque se você der uma caneta na mão do cara que assina, o perito, ele já olha, por causa de uma letra, ele já sabe se foi o cara ou não. Porque tem todo um esquema lá. Tem o jeito do L, o jeito do A, tem a força que você escreve, se a caneta falha um pouquinho, se não, o que quer dizer a força que você coloca na hora de assinar. Então, tem tudo isso, né? Tem um perito especial pra isso, né, Mari? Que entende realmente esse tipo de assunto aí. Então, vamos aguardar aí os próximos capítulos dessa novela, dessa minissérie aí, pra ver o que vai acontecer, né? É isso mesmo. Bacana demais. E vamos falar do Cruzeiro? Ah, com certeza. Vamos falar do Cruzeiro. Vamos falar a carinha dele. Mostrar todos os dentes nessa hora, a lágrima. É isso, vamos falar do Cruzeirão, rapaz. Será que tem de informação do Cruzeiro aqui, ó? Ixi, eu não sei não, viu? Conforme adiantado por Ronaldo nessa segunda-feira, Matheus Vital será desfalque para o Cruzeiro nas próximas partidas. De acordo com o time mineiro, o meio campista foi diagnosticado com entosse e lesão no tornozeiro esquerdo. Ele passará por tratamento convencional, portanto, Matheus Vital deve ficar fora por cerca de um mês. O Cruzeiro também informou as atualizações dos tratamentos do volante Felipe Machado, do lateral Willian e do zagueiro Everton. Vital se lesionou após sofrer uma falta dura na partida de estreia contra o Patrocinense, no último sábado. O jogador ficou apenas 20 minutos em campo e precisou ser carregado. A indicação para o caso é tratamento convencional, já iniciado no Departamento de Saúde e Performance do Cruzeiro. O clube não divulga a previsão, mas a expectativa é de que o tratamento dure cerca de um mês. O volante Felipe Machado recebeu alta do tratamento de fisioterapia pulmonar, que realizou no último mês. Com isto, poderá avançar na preparação física e, na sequência, estar disponível para a comissão técnica. O lateral direito Willian cumpriu totalmente o protocolo de recuperação de lesão no tornozelo, aliás, no tendão do joelho direito, e está liberado para participar dos treinamentos com a equipe de maneira integral. Já o zagueiro Everton será submetido à cirurgia no tornozelo direito, devido à lesão sofrida em disputa do Sul-Americano Sub-20 com a seleção brasileira. O procedimento será realizado pelo médico do Cruzeiro, Sérgio Campolina, no Hospital Mater Dei, nos próximos dias, viu, Mari? É isso mesmo. Então, temos boas notícias e algumas não tão boas, né, Gabi? Já temos dois atletas recuperados, podendo treinar normalmente, e dois agora que ainda estão machucados. Um ainda vai até passar por uma cirurgia, né? Então, tomara que corra tudo bem. E sorte do Matheus Vital é porque ele está num time também, e esses departamentos médicos desses times, eles fazem milagre em um mês, né, Gabi? É verdade. Porque, olha, não é fácil não, viu? Entorce e lesão no tornozelo, justo o tornozelo, que é o que te mantém ali, né? Na hora que você está jogando futebol, o tornozelo é o que te dá todo o apoio, a segurança de você estar com um tornozelo legal para poder correr, e ir para lá e para cá parar de uma vez, né, fazer aqueles dribles e tal. Tomara que ele melhore logo. É isso aí. Vamos torcer para a recuperação dos nossos queridos aí, ó, do Cruzeiro, e também o nosso querido Matheus Vital. Vou precisar fazer um intervalo comercial, Mari? Daqui a pouquinho a gente volta falando aqui, ó, brasileiros na final do Australian Open. Olha, que chique, Bim. É, não é para qualquer um não, querida. Não é, não. São os brasileiros, a galerinha da terra do Tio Sam. Ah, daqui a pouquinho voltamos com muito mais no oferecimento muito bacana da Cogil Materiais para Construção. Onda Oeste. Muito bem, estamos de volta com o nosso Onda Esporte Especial aqui na sua quarta-feira, meio de semana, as informações esportivas para você. Onda Oeste. Bora, 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 pau na máquina, produção. O tempo está curto aqui, viu, Mari? Vamos embora, pau na máquina aí, viu, Gabrielzinho? Bola para frente porque atrás vem gente, hein? O zagueiro está chegando aí, ó. Ai, 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 se derrubar na área é pênalti, hein? Pega o apito aí, juiz, já pode apitar, viu? Nossa senhora. Então vamos falar do Atlético? Vamos, o galão da massa. Nossa senhora, eu acho que eu não vou aguentar. Vamos falar do galão, Mari. O que que é que tem? O Atlético derrotou o Vila Nova por 3x1 em jogo de treino realizado na manhã desta terça-feira, ontem, dia 24 de janeiro, na cidade do Galo. Eduardo Vargas e Caleb marcaram os gols do time Alvinegro, enquanto o Gabriel Santos fez para o Leão. O confronto foi dividido em dois tempos de 30 minutos. Gabriel Santos abriu o placar na primeira etapa. O Galo empatou e buscou a virada na segunda. A atividade serviu para o técnico Eduardo Cudê observar os reservas atleticanos em relação após a vitória do time titular por 2 a 1 sobre o Caldense, no último sábado na estreia do Campeonato Mineiro. Foram a campo os nomes como os zagueiros Hever e Nathan Silva, os meio-campistas Otávio, Rubens, Igor Gomes, Iohan e Patrick, além dos atacantes Eduardo Vagas, Ademir e Eduardo Sacha. Por exemplo, o jogo treino faz parte da preparação do Atlético para o jogo contra o Tombense neste domingo a partir das 11 horas da manhã no estádio Soares de Azevedo, em Muriaé, pela segunda rodada do estadual. Foi a segunda atividade desse tipo contra o Vila Nova neste início de ano. Na primeira, o Galo venceu por 4 a 1 o jogo treino, dividido em quatro tempos de 35 minutos. Pois é, o Galo venceu um jogo treino. É importante isso daí, né, Mari? Eu sempre venho falando para você e para os nossos ouvintes e espectadores aqui no nosso Onda Esporte que é importante fazer esses jogos mais calmos para ver a posição de um jogador, a tática e tudo mais. Isso é muito importante. É importante também para o Codé aí, né, que chegou agora recentemente no Galo, né, o comandante do Galo aí. Então é bom também para ele ter nas mãos ali aquela carta, aquela cartada na hora que precisar, não é isso? É isso mesmo. E foi 3 a 1 e depois 4 a 1, né? Então está indo bem o Galo aí. É isso aí, Leandro. Pelo menos contra o Vila Nova. É isso aí, sensacional. Deixa eu falar para você do Timão. Com certeza, até que enfim. Vamos falar do Timão, é. Vamos, com certeza. Vai, Corinthians! Ai, eu estou querendo o hino, né? O hino eu já não tenho aí. É, vou ter que colocar o hino do Corinthians. Ai, 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 hein, Gabigol? Então bora. Olha só, o 4-4-2 desenhado por Fernando Lázaro como esquema tático do Corinthians para a temporada se mostra promissor ao potencializar algumas das principais virtudes da equipe. Porém, para que realmente funcione e passe nos testes mais difíceis que virão, algumas correções são necessárias. As forças e vulnerabilidade aí ficaram nítidas na vitória por 2 a 1 sobre o Guarani de virada na Neoquímica Arena nesta terça-feira. O começo de jogo foi problemático para o Corinthians e não apenas pelo gol sofrido no primeiro minuto. Os visitantes avançaram a marcação e posicionavam a saída de bola, forçando aí erros, né? Aos poucos, o timão foi se encontrando na prática ou na partida, né? E também na prática ali do 4-4-2. Curiosamente, a equipe melhorou após a saída de Maicon machucado. E a entrada de Rony, que deu mais combatividade aí ao meio de campo. Algumas das principais jogadas alvinegras saíram de tramas entre Yuri Alberto e Roger Guedes, que eu xinguei demais ontem, mas deu certo depois, e que tem se procurado muito em campo ali. O esquema tático favorece isso e também coloca Renato Augusto na posição em que ele mais rende, entre o centro e o lado esquerdo do meio de campo. Apesar das ponderações, a vitória sobre o Guarani foi importante para dar confiança ao Corinthians antes de estrear em clássico, no primeiro clássico do ano. Né? Domingo, diante ao São Paulo, Fernando Lázaro e o seu 4-4-2 terão o primeiro grande teste na temporada. É aquele famoso pega pra capar, mãe. E vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vamos pra cima! É isso mesmo! Será que dá tempo da gente falar aqui dos brasileiros na final do Australian Open? Vai rapidão? Vamos lá? Bora, bora, bora! O Brasil está na final de duas duplas mistas do Australian Open. Nesta quarta-feira, Luisa, Stephanie e Rafael Matos salvaram o match point do set tiebreak pra vencer de virados australianos Olivia Gadenik e Mark Polmans, em Melbourne, parciais de 4 a 6, 6 a 4 e 11 a 9. Coube a medalhista olímpica que salvou quatro match points ir para o pódio de Tóquio selar a vitória com um lindo winner de devolução. Vai ser a primeira vez dos dois brasileiros em uma decisão de um Grand Slam. Na briga pela taça em Melbourne, Luisa e Rafael vão encarar os experientes indianos Sanya Mirza e Rohan Bopana. Caso vença, a dupla vai ser a primeira parceira, vai ser a primeira parceria 100% brasileira a se tornar campeã de um Grand Slam. A única dupla 100% brasileira a chegar a uma final foi o Cássio Mota e Cláudia Monteiro, vice-campeões de Roland Garros, em 1982. Os tenistas brasileiros só foram campeões com parceiros estrangeiros. Os brasileiros estão invictos neste início de temporada. A vitória sobre os australianos nesta quarta foi a sexta em seis jogos. Além do Australian Open, Luiz e Rafael formaram dupla na United Cup, nova competição de seleções em que superaram parcerias da Itália e da Noruega também. Que beleza, Mari. Está aí, né? 100% brasileiros para cima deles. Para cima. E, ó, seis jogos, seis vitórias. Então, por enquanto, está indo bem aí, viu? Que beleza. É isso aí. Show de bola, brasileiros, na final do Australian Open. Você confere também aqui na Onda Oeste. Quer saber mais informações como essas? É só ficar ligado aqui. Eu quero. No nosso Onda Esporte, de segunda a sexta, a partir do meio dia e meia, no oferecimento da Cogil, materiais para construção e acabamento. Gostou das informações, Mari? Gostei muito, Gabigol. Adorei, principalmente porque veio o Corinthians hoje. É isso aí. Ah, não, gente. Tem que trazer a informação do Corinthians todo dia. É isso aí. Vamos dar aqui os créditos ao Super Esportes e também ao Globo Esporte. Tá joia? É isso mesmo. É isso aí. Obrigado, viu? Tamo junto e misturado. Ó, eu vou montar uma quadra de... Pra me jogar aqui de... Como é que é o nome aqui? Tênis. Tênis. Vamos montar uma quadra de tênis aqui em Pioí. Eu vou chamar o Pança e tem um amigo meu que já tem uma em Belo Horizonte. E aí nós vamos montar uma quadra aqui. Combinado, Pança, mas tem que ser daquela de areia mesmo. Aquela areia de praia lá. Pois é, agora tá rolando aquele beach tênis, né? Que tá muito na moda aí, que é tipo uma quadra de praia já com... Já roubaram a tua ideia, Gabriel. Não vem querer colocar. Pelo caroço no meu angu aqui não, viu, Mari? Me ajuda aí, companheira. Vambora? Ai, ai, vambora. É isso aí, pessoal. Agradecendo a audiência de você, ouvinte e espectador aqui da Onda Oeste Multiplataforma, que é motivo de grandeza pra gente aqui. Muito obrigado pela sua audiência. E amanhã a gente volta a partir das nove da manhã com o show da Onda. E claro, a partir do meio dia e meia, tem as informações aqui pra você, esportivas, na nossa programação. Mari, um grande abraço pra você, menina. Valeu, Gabigol, valeu demais pela sua participação, pela sua companhia, na verdade, que eu ia falar. A minha participação. Valeu a participação de todos os nossos ouvintes maravilhosos, os nossos biscoizinhos, bijuzinhos maravilhosos. Grande beijo pra vocês. Amanhã, nove horas da manhã, tamo aqui de novo. Beijo, beijo, beijo. Valeu demais. Vem aí o nosso homem bom. Quem? Ele entende de Volkswagen, viu? Ah, sério? E aí ele tem um Fox, é o Passa. Eita!